Bom, antes, mas é preciso dizer isto. O Chega, no seu programa de habitação, toca nas duas vertentes, a oferta e a procura, coisa que o Bloco de Esquerda ignora por completo. O Bloco de Esquerda parte de um modelo de habitação em que o Estado é o dono e senhor de tudo e a única proposta que tem é que o Estado construa mais. O modelo que falhou em todos os países do mundo, em todos os países desenvolvidos do mundo, em que a única política que tem é o Estado a construir, o Estado a arrendar, o Estado a dominar tudo. Ora, não é por acaso que o programa do Bloco fala de coisas que eu gostava que as pessoas fossem a ver como posse administrativa, que era um termo que já não se ouvi, aliás, há algum tempo. Posse administrativa de edifícios desenvolvidos, que é os proprietários. Aquilo não está ocupado, vai lá o Estado, fica com eles. O que faz sentido... Você está a falar de casas públicas, mas antes responda-me aos vistos boas, que são outras casas. O meu raciocínio vai lá. E por isso é que o programa do Bloco vai todo nesse aspecto. Ele não se preocupa em construir mais, apesar de Portugal ter construído na última década menos que na última década do Estado Novo, não se preocupa com isso. Não se preocupa em dar edifícios fiscais a quem já sente completamente atolado em impostos. A carga fiscal passou os 34% no ano passado. E o Bloco de Esquerda só se preocupa em ter o Estado a fazer tudo. Eu gostava que as pessoas se houvessem. Quanto é que é o peso dos vistos gold no investimento imobiliário? O Mariana Mortágua provavelmente também não sabe. Mas eu vou lhe dizer. É 3%. Estamos a falar de 3%. Ou seja, o peso dos vistos gold no investimento imobiliário é zero. Não tem nenhum impacto. Isso que a Mariana Mortágua está a dizer é falso. É uma ideia pseudo-comunista ou venezuelano-comunista de que é se há benefícios para uns, isto está a destruir o mercado todo. É mentira. Nós estamos a captar investimento que iria para a Grécia, que iria para a Malta, que iria para a Espanha e que vai para esses países. O que a Mariana Mortágua quer, e eu compreendo, porque é legítimo e é a posição do Bloco. É quanto menos investimento privado houver em Portugal, melhor. Porque o Estado controla tudo, consome tudo e continua a ser o único senhorio. Ou é comprar uma casa de luxo para passar férias e depois vender? Olha, vou-lhe dar dados que não são meus. São dos últimos estudos. A economia perde 4,8 mil milhões só em turismo residencial. Se acabarmos com os vistos gordo, 4,8 mil milhões. Só em empregos até 2022, 2790. Eu gostava de saber. Eu sei que o Bloco de Esquerda tem esta lógica. Atacar o alojamento local, que no fundo reconstruiu as nossas cidades. Mariana Mortágua, eu vivi na Baixa de Lisboa, numa igreja. Mesmo no centro da Baixa de Lisboa, eu vi o que aconteceu às cidades, eu vi o que aconteceu à cidade de Lisboa, sem alojamento local. Ora, e não foi culpa da Mariana, mas nós pedimos a estas pessoas que fossem reabilitar os prédios, que fossem reconstruí-los, e o que o Bloco de Esquerda quer fazer e o que o PS quer fazer agora é taxá-los mais e destruí-los. Mariana Mortágua, isso não é nem resolver o problema da habitação, nem lutar contra a corrupção. Isso é só um disparate comunista que quer destruir a economia e quer atacar os proprietários. Eu tenho que equilibrar o tempo. Mariana Mortágua, responder a isto. Isto é um disparate comunista e se o país perde ou não investimento. Posta administrativa. Vem a Lei dos Solos de 2014, que foi do governo do PSD e CDS. Mariana Mortágua, não vou interromper mais. Aliás, foi dirigente do PSD. Mariana Mortágua, não vou interromper mais. Só para dizer isto. Então se vai interromper, não começa agora. Só dizer isto. Eu já não ouvi a expressão política há muito tempo. Posta administrativa foi um governo do PSD que a fez, aprovada por um Presidente da República chamado Cavaco Silva. Eu sei que o doutor André Ventura tem pouca preocupação sobre o mercado da habitação e sobre as pessoas não conseguirem aceder a casa. E esse é o verdadeiro problema da procura. É que um salário em Portugal não paga uma casa. Mas estamos de acordo. O doutor Ventura tem uma preocupação. São interesses imobiliários. E eu sei porque é que tem essa preocupação. Porque os interesses imobiliários financiam o partido do doutor André Ventura. Sabe que isso não é verdade. Inclusive é interesses imobiliários, do setor imobiliário, que estavam ligados na altura ao Grupo Espírito Santo. Ex-administradores do braço do Grupo Espírito Santo para interesses imobiliários. Ex-administradores do negócio de Val do Lobo. Um negócio que envolveu, aliás, com o qual lidei, na Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos e na Comissão de Inquérito ao BES. E esses interesses imobiliários têm interesse que os preços subam. E não importa que construção haverá, não importa, essa construção é para mercado de luxo e é para mercado de preços altos e de turismo de luxo. Não é para as pessoas. E é por isso que o que nos separa neste debate é que eu quero que as pessoas consigam aceder a uma casa com o seu salário. E acho que essa é dignidade para toda a gente. Doutor André Ventura quer defender vistos de gol que são porta aberta à corrupção e quer defender interesses imobiliários. Só para que precise... Vamos precisar aquilo que acabou de dizer. Está a dizer então que André Ventura estará ao serviço desses agentes, desses grandes grupos económicos? Eu digo que o Chega defende propostas que vão ao encontro dos interesses dos grupos e das pessoas que financiam o Chega. E posso lhe dizer que isso acontece nos interesses imobiliários como aconteceu no CTT. Defendeu a administração privada do CTT e estava a ser financiado pelos donos do CTT. Esteve numa comissão de inquérito à TAP e nunca disse a ninguém que recebia dinheiro, que o Chega recebia dinheiro dos acionistas privados à TAP. E esteve lá sentado. Já lhe vou... Esteve lá sentado na comissão de inquérito à TAP. Mas já que falou de impostos, eu também gostava de falar sobre impostos e sobre carga fiscal. Já vamos à carga fiscal, Mariana, só para responder a isto, para equilibrar. Para equilibrar o governo. Eu vou agora lá a banca. Na verdade, a banca que está a cobrar juros às pessoas. Já vamos falar disso. Eu acho... Responder às acusações que foram feitas. Não, não são acusações. É o mesmo disparate que o Bloco de Esquerda tem vindo a dizer todos os anos. A Mariana Mortago, há uma coisa que eu me orgulho. Nós temos apoiantes ricos, pobres, de todos. São de todas as classes. Eu sei que o Bloco tem poucos, mas nós temos muitos. E são de todas as classes. Eu, se fosse à Mariana Mortago e estivesse num debate, eu não falava de especulação imobiliária, mas já que ela quer falar, vamos ao debate. Não fui eu que tive um vereador que estava a vender casas da Segurança Social ao triplo do preço. Foi a Mariana Mortago que estava ao lado dele e disse assim, Ricardo Robos já explicou tudo o que tinha a explicar. Defenda a sua posição. Oh, Mariana Mortago, um pingo de vergonha. Chama-se não trazer assuntos que podem voltar para trás. E eu lamento. Eu não o queria trazer. A Mariana é que trouxe. Financiamento de especulação imobiliária. Olha, Mariana Mortago, eu não tenho alojamento local como a sua anterior líder tinha e andava a atacar o alojamento local. Eu não tenho vereadores que estão a fazer especulação imobiliária e estão nas suas listas apoiadas por si e que ainda recebem elogios da sua parte. Sabe o que é que se chama a isso? Hipocrisia e cara de pau. Mas eu agora vou lhe dizer mais já que quer falar sobre isso. Agora vamos até ao fim. André Ventura, não, não, desculpe lá. Não, não, desculpe lá. Não, para que fique claro. Vai continuar. Não, vai continuar. Agora vamos lá. Não, não vamos falar financeiro. Pois não, não vamos. Se desmenta ou não o que a Mariana Mortago disse acerca do Chega. O Chega tem... Sobre financiamento. Oh, João, o Chega é público e a lista é pública todos os anos. Não tem nada a esconder. Agora, há um orgulho que temos, Mariana Mortago. Eu não sei se temos empresários, pequenos empresários, grandes, empregadas de limpeza. Ainda bem que sabe. Sei eu. Há uma coisa que me orgulho de não ter. É terroristas nas nossas listas. Isso orgulho muito de não ter terroristas aprovados e apoiados pelas listas do Bloco de Esquerda. E também me orgulho de não ter candidatos que andavam a ser vereadores da Câmara de Lisboa, a comprar casas à segurança social e a vendê-las a cinco vezes mais o preço. Isso é que se chama hipocrisia. E a Mariana Mortago, que tanto lutou contra a especulação imobiliária, dizer, Ricardo Robles já explicou tudo, não tem mais nada a explicar. Quando depois Ricardo Robles vem a demitir-se e vem a afastar, só mostra como é tão incoerente nas suas políticas como o que tem feito na sua vida parlamentar. Mariana Mortago responde. Primeiro, André Ventura soube contrapor Mariana Mortago sem passar a imagem do extremista. E André Ventura foi muito esperto, mas muito esperto na questão da imigração. Condenou aquilo que o Bloco de Esquerda defende sem não ir demais relativamente àquilo que é o centrão em Portugal. Mesmo fazendo uma coisa estrategicamente inteligente que foi falando do acordo da CPLP, falando dos problemas da imigração em geral, não afastando o seu eleitorado base mais à direita do que aquilo que é o centro em Portugal. Portanto, nessa parte, André Ventura foi muito inteligente. E depois, eu diria que André Ventura ganha este debate para aí 4 a 0, mas também com dois autogolos de Mariana Mortago. Porque quando o André Ventura diz que, eu não posso dizer a palavra em concreto, nem quero por questões do YouTube e etc. Mas quando a Mariana Mortago diz que o Chega tem praticantes do terror e não sei o que, não sei o que mais. Pronto, quem pratica terror é o... Pronto, vocês sabem, não vou dizer a palavra. O André Ventura diz que o Bloco de Esquerda é que tem condenados de prática do terror nas suas listas. E isso é verdade. É literalmente verdade. Eu não sei o nome. Para quem quiser ver, pode ir pesquisar. Era nas listas à Câmara ou às freguesias da Margem Sul. Não sei se era no Montijo ou no Barreiro. Pesquise, mas era na Margem Sul onde o Bloco de Esquerda tinha um condenado das FP25 por prática de terror. Não sei se tem noção. Isto é verídico. E depois várias mentiras por parte de Mariana Mortago quando fala aqui das questões dos vistos gold no problema da habitação. Entre 2011 e 2021 Portugal cedeu 10 mil vistos gold. Mais ou menos. Ou seja, dá mil vistos gold por ano. Isto significa que mesmo que todos os vistos gold fossem para a habitação estávamos a falar no máximo 10 mil. Mas nem são. Apenas 3% é que vão. Portanto, 3% daquilo que é 10 mil é fazer a conta, companheiros. Não é complicado. Aliás, parece-me simples, não é? Faço uma conta básico. Portanto, é muito pouco. 3% 10 mil simples. Não é? Não é complicado. Não é complicado. Portanto, mil será 10% estamos a falar de 300 casos. Bom, este é o primeiro ponto. Mariana Mortago perde aí. E depois, André Ventura foi esperto no posicionamento ideológico com o qual entrou nos debates. Porque foram descidas algumas críticas nomeadamente por parte do eleitorado mais à direita pela postura pouco liberal economicamente de André Ventura e do Chega segundo o seu programa. E André Ventura hoje foi muito inteligente porque aproveitou o facto de estar a discursar ou a debater com alguém que é do mais à esquerda, do mais estatizante das ideias mais anacrónicas que existe neste país para colocar-se ele próprio numa posição mais liberal economicamente dizendo até que no Chega há pessoas de todas as classes sociais contra-farzeando aquilo que era a sua postura contra a iniciativa liberal onde desceu ali comentários às classes elevadas um pouco, enfim, que deixaram a desejar. E aqui uma postura diferente e assim mais aceita mais eleitorados. Portanto, Mariana Mortágua sempre com a mesma casseta notei aqui também que ela disse grandes grupos económicos quatro vezes o que é uma coisa fenomenal e depois além do mais Mariana Mortágua marca mais um autogolo quando começa a falar de alojamento local quando no partido dela está lá Ricardo Robles que tem um escândalo que a gente sabe não deixa de ser interessante. E depois ainda dizer que de uma forma genérica no final Mariana Mortágua porque eu notei aqui também no final o André Ventura porque no final há sempre aquelas acusações mais corriqueiras e etc no final o André Ventura tenta colar a Mariana Mortágua às elites com a questão da esquerda caviar etc e a Mariana Mortágua como pareceu num desespero total utilizou a carta da extrema direita e do racismo e não sei o que e não sei o que mais.